O que move o homem é o desejo. É o desejo de descobrir coisas novas, é o desejo de chegar em algum lugar. Para você se deslocar, para você obter as coisas, para você realizar seus desejos. Sempre o homem quis se locomover, e cada vez mais. O ser humano vai sempre se descobrindo, e essa energia da criatividade vai querendo coisas novas, vai buscando novas fronteiras, vai buscando novas soluções para os problemas antigos, que pareciam até insolúveis, mas acabam sendo resolvidos. E aí o mundo acabou ficando pequeno, porque essa movimentação toda diminuiu o tamanho da Terra. A gente tem milhares de aviões voando agora, e tem milhões de carros andando agora. Coisas que você demorava anos para chegar em um país, já hoje já se comunica rapidamente, tanto pela parte de mobilidade, como a parte eletrônica, de telecomunicações. O Sérgio está onde? Foi a São Paulo. Viajou? Não, viajou. Foi hoje de manhã e voltou à noite. Não é mais uma viagem. Acho que a mobilidade vem de muito tempo, é importante para a humanidade, sempre que se locomover de uma forma rápida e segura. Acho que a grande quebra de paradigma foi quando o homem saiu da época do transporte de tração animal, os cavalos principalmente, quando surgiu a máquina de combustão interna, que são os motores a combustão interna. A minha primeira coisa ligada ao movimento tem sido o automóvel. As crianças gostam muito de automóvel. A primeira palavra que eu falei com 3 anos de idade foi auto. Comecei com os carrinhos de brinquedo, depois o autorama, logo depois kart, os carros de corrida. A gente fala de movimento, né? A gente não tem jeito, fala de combustível. O engenheiro mecânico, o petroleiro, fala de movimento para ele, é um carro na rua, movimentado com combustível desenvolvido e produzido por ele. Os meios de locomoção evoluíram bastante, às vezes mais rápidos, mais fáceis, mais ágeis. O primeiro combustível a ser usado é o carvão. E depois o petróleo, que inicialmente nem era usado como combustível, era simplesmente um meio de iluminação, e depois passou a ser usado como combustível. Isso aí facilitou muito, permitiu toda a evolução do transporte. Você não poderia ter um avião movido a carvão, sem ter um querosene. É um combustível, tem um pequeno volume, tem uma grande quantidade de energia, faz um gigante desses voar. O alimento para esses veículos, o que faz mover esses veículos, também precisa evoluir, também precisa crescer, se modernizar. Não dá para você se movimentar de qualquer maneira, qualquer preço. cada cidade tem cultura diferente, geografia diferente, abastecimento diferente, enfim, então não tem uma fórmula que sirva bem para todos. Cada um tem o seu movimento, o seu tempo, sua maneira de expressar isso aí, esse movimento, essa sensação. Essa vontade de ultrapassar essas barreiras, de buscar esse limite que cada vez está mais distante da gente. Isso é importante, acho que move você a fazer alguma coisa para deixar para futuras gerações alguma coisa de importante, alguma coisa que vale a pena. A gente fica falando, ah, nós estamos chegando perto do limite, né? A cada vez que você chega perto do limite, parece que ele dá um passo para frente. O limite não existe.